Oi pessoal, aqui quem fala é Sidney Oliveira da Ultrafarma. Minha missão sempre foi proporcionar medicamentos com preços acessíveis e prestar atendimento com carinho e dedicação a todos que precisam. Por isso, neste mês de março, mês mundial do consumidor, estou colocando milhares de produtos em ofertas. São descontos jamais vistos em medicamentos, vitaminas, dermocosméticos e produtos de higiene e beleza. Na Ultrafarma você vai pagar muito mais barato que qualquer outra farmácia do Brasil. Acesse ultrafarma.com Você vai conseguir comprar seus medicamentos mais baratos e ainda receber aí na sua casa. Quer pagar muito mais barato? Ultrafarma.com Eu garanto!